Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos nos aprofundar na etapa inicial para o desenvolvimento de qualquer projeto de design. Mas calma, não vamos falar ainda sobre a etapa informacional. Antes disso, temos que definir o que será o projeto. Por isso, precisamos de um briefing. Você sabe o que é briefing? O briefing é o ponto de partida para a descoberta de conceitos criativos. Trata-se de um documento escrito que compatibiliza os objetivos do projeto com os objetivos da empresa que o solicitou. Dessa forma, se constitui uma espécie de roteiro para o designer desenvolver o seu trabalho. O fato de ser registrado por escrito facilita a comunicação entre a equipe de projeto, assim como da equipe com o cliente. Além disso, o registro faz com que a informação não se perca e nem sofra distorções. O briefing pode ser feito em diversos formatos. Pode ser um texto corrido ou pode ser em tópicos. Pode conter ou não imagens. Pode até mesmo ser um PowerPoint. O formato tem mais relação com a cultura organizacional da empresa de design do que com o briefing em si. Mais importante que o formato é o conteúdo de um bom briefing, pois ele deve ser retomado em todas as etapas do desenvolvimento do projeto, sempre que o designer julgar que aquilo é necessário. Os parâmetros do projeto, como o prazo para a conclusão e tecnologias envolvidas, devem ser revisados sempre para que a solução seja inovadora e, ao mesmo tempo, viável. Não existe uma fórmula exata para o conteúdo de um bom briefing. Nós vamos tirar da literatura os elementos essenciais que são sugeridos para o briefing, podendo sempre ser adaptados às características da empresa e do projeto. Então, veja esses elementos essenciais. A bibliografia que estamos usando como referência para essa aula indica como elementos essenciais os seguintes itens. Natureza do projeto e contexto, análise setorial, público-alvo, portfólio da empresa, objetivos do negócio e estratégia de design, objetivo, prazo e orçamento do projeto, informação, informações de pesquisas, apêndice. Essa recomendação de elementos essenciais do briefing parece um pouco extensa, no primeiro momento. Contudo, quando começamos a mergulhar no problema, inevitavelmente começamos a pesquisar, ávidos de informações sobre aquele assunto. Então, em pouco tempo, temos as informações preliminares. Especialmente nos itens 4 e 5, que tratam de informações que a própria empresa pode nos fornecer, parece desnecessário sabermos de tudo isso antes de iniciar um projeto. Contudo, essa troca de informações entre a empresa e a equipe de design fortalece a relação de confiança entre ambas. Vamos ver com mais detalhes e exemplos cada um desses itens. Esse item é basicamente uma introdução do projeto, um resumo do que se pretende fazer. Deve trazer o problema e o contexto que permeia o problema. A empresa Lumine Soluções em Iluminação, em 2003, contratou o designer Fernando Prado para desenvolver um projeto. O briefing desse projeto poderia começar assim. A Lumine era uma empresa especializada em sistemas de iluminação corporativa e, no mercado residencial, com atuação no segmento de jardins. Não possuía nenhum modelo para o interior residencial. Dessa forma, esse projeto deveria inserir a empresa nesse mercado, que tem grande potencial de lucratividade. O projeto, por ser o primeiro da empresa nesse segmento, deveria ser uma luminária de teto para iluminação geral. As premissas iniciais eram de que o produto deveria ser básico e proporcionar conforto visual, evitando o ofuscamento. O responsável pelo projeto foi o designer Fernando Prado e, na empresa, seria o diretor de marketing da empresa. O prazo para o desenvolvimento era de seis meses. A análise setorial deve posicionar a empresa no segmento no qual ela atua. Deve-se observar, para definir o setor da empresa, a sua lista de produtos, os seus concorrentes, os preços em relação ao mercado, a marca, as tendências de mercado e a estratégia da empresa. Essa etapa do briefing é mais trabalhosa de ser desenvolvida quando é o primeiro designer realizado para a empresa. A partir dos próximos, essa etapa precisa apenas ser atualizada, se necessário. Deve-se observar com cuidado a análise setorial no briefing, pois nem tudo é o que parece. Por exemplo, o McDonald's poderia ser classificado como uma empresa do setor de alimentação, correto? Porém, a empresa se apresenta como sendo do setor de entretenimento, com parquinho para as crianças e o Ronald fazendo palhaçadas. Esse posicionamento foi o que diferenciou a empresa de seus concorrentes, pois a alimentação é um complemento do entretenimento. Nessa parte do briefing, é necessário descrever todas as características importantes desse público-alvo, prestando atenção nas diferenças culturais, regionais e de gênero, especialmente para produtos universais. É necessário definir quem especificamente estará buscando o seu design. Em 2005, a Miller Eletrodomésticos, de Timbos, Santa Catarina, contratou a Schellery Hayashi Design para desenvolver uma lavadora de roupas semiautomática com diferenciais de inovação tecnológica, design, eficiência e custo. O público-alvo dessa lavadora pertence às classes C e D, que costuma lavar roupas em tanques, baldes ou rios. Apesar do poder aquisitivo limitado, o público possui expectativas elevadas no que se refere ao consumo. A maioria é composta por mulheres, que trabalham fora como chefes de família e têm segunda jornada em casa, na qual pelo menos duas horas são dedicadas à limpeza das roupas, caso não tenham lavadora. Essas mulheres têm a limpeza das roupas da família como ponto de honra. Por isso, as marcas de sabão em pó mais usadas nas classes C e D não necessariamente são as mais baratas. Essa sessão do briefing traz uma descrição dos demais produtos da empresa e da maneira como ela se posiciona no mercado. Também essa sessão é trabalhosa para ser feita pela primeira vez, porém pode ser copiada e atualizada para os briefings posteriores. Contudo, é importante para que a equipe de design, principalmente de escritório externo, se familiarize com a empresa. A GM adota a estratégia de lançar produtos de marcas diferentes, mas ao mesmo tempo preservando a própria marca da empresa. Eles têm automóveis de diversas marcas, Chevrolet, Buick, Cadillac e outras. Cada um com a própria marca e segmento de mercado, mas todos são apresentados como produtos da GM. Cada uma dessas submarcas destina-se a um diferente segmento de mercado, desde aquelas mais populares até o luxuoso Cadillac, e têm atributos próprios que devem ser convertidos em características visuais, embora guardem algumas características gerais da GM. Assim, o desafio é fazer uma diferenciação entre Chevrolet e Cadillac, de acordo com o público-alvo de cada um deles, e ao mesmo tempo reportar-se à marca-mãe da GM. Um projeto de design só se torna efetivo quando consegue solucionar o problema proposto. Para isso, é necessário que esse problema seja claramente descrito. Além disso, a solução apresentada deve ser coerente com os objetivos do negócio. A estratégia de design só pode ser bem elaborada quando a natureza do problema e a sua ligação com os objetivos do negócio forem claramente compreendidas. Pode-se construir essa parte do briefing em duas colunas. De um lado, a empresa descreve os objetivos do negócio, ou seja, a sua demanda de projetos e o que pretende atingir com ela. Na outra coluna, a equipe de design coloca as estratégias de design que imagina serem adequadas, inicialmente, pois o briefing poderá ser atualizado conforme o desenvolvimento avança. Nessa sessão, deve-se elaborar um cronograma detalhado do projeto, contendo as suas fases, quais ações serão realizadas em cada fase, quem será o responsável por cada fase e qual será o orçamento. No caso de uma equipe interna à empresa, não é necessário colocar os salários dos membros, mas sim estimativas de custos extras com materiais para mocapes, por exemplo. Nesse orçamento, devem ser incluídos tanto os valores de desenvolvimento do projeto, como os custos adicionais. Nessa sessão, deve-se elaborar um cronograma detalhado do projeto, contendo as suas fases, quais ações serão realizadas em cada fase, quem será o responsável por cada fase e qual será o orçamento. No caso de uma equipe interna à empresa, não é necessário colocar os salários dos membros, mas sim estimativas de custos extras com materiais para mocapes, por exemplo. Nesse orçamento, devem ser incluídos tanto os valores de desenvolvimento do projeto, como os custos adicionais. Essa sessão do briefing trata de pesquisas de tendências. Constituem-se numa revisão da evolução tecnológica, novos produtos a serem lançados no mercado, prazos prováveis desses lançamentos, mudanças de hábitos e preferências dos consumidores, além das evoluções econômicas e sociais em diferentes regiões do mundo. Essas pesquisas são realizadas pelo pessoal de marketing e de pesquisa e desenvolvimento, podendo incluir outros especialistas como estatísticos e antropólogos. Em alguns setores, existem pesquisas realizadas por empresas especializadas ou associações empresariais. Um exemplo de fonte para essas pesquisas são os Observatórios da FIEP, Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Esse setor da FIEP realiza pesquisa de tendências para diversos setores da indústria e publica os resultados, sendo muitas dessas publicações gratuitas e acessíveis. O apêndice vai conter tudo o que o designer julgar necessário para complementar as informações e que poderá ser consultado durante o projeto. Uma entrevista, uma pesquisa de tendências, a descrição de uma tecnologia promissora para o projeto e outras. Eu vou deixar um exemplo de briefing em PDF disponível para vocês na UFPR virtual. O briefing é um documento que deve ser usado tanto para iniciar o projeto com algo mais concreto como guia, mas, essencialmente, como forma de avaliar o projeto em todas as fases do desenvolvimento. É importante tirar da equipe de design o aspecto pessoal do processo decisório, ou seja, o designer não deve decidir com base no seu gosto ou na sua percepção pessoal. Ele deve decidir com base nos elementos do briefing. Assim, uma alternativa passa a ser melhor do que outra não porque o designer gosta, mas, sim, porque ela atende os objetivos presentes no briefing. Bom, pessoal, com isso nós encerramos a aula de hoje. Nós vimos quais itens devem estar presentes num bom briefing de projeto em design. Percebemos que alguns deles se relacionam mais à empresa do que ao problema de projeto, mas que esses aspectos também são importantes, tanto para um posicionamento adequado da proposta de design dentro do portfólio da empresa, como para fortalecer a relação de confiança entre a empresa e a equipe de design. Finalmente, aprendemos que o briefing é importante como documento de início do projeto, que deve ser consultado durante todo o desenvolvimento, mas também serve como forma de avaliar o projeto sem personalismos. As referências dessa aula serão fixadas no final desse vídeo. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto